Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Estou aqui de volta pra vocês e hoje um tema. 5 ótimas empresas que estão pagando bons dividendos. 5 ações que estão pagando altos dividendos. Fica aí até o final. Eu vou trazer aqui dados pra vocês, fatos relevantes que são importantíssimos das empresas. Mas antes de mais nada, meu amor, eu vou pedir o teu like. Por quê? Você me ajuda muito. Você não sabe o quanto você me ajuda dando esse like pra que o YouTube passe aí meus vídeos, passe mais o conteúdo e você, como forma de agradecimento, dá o seu likezinho pra mim. Agora sim, vamos à nossa primeira empresa sem enrolação, que é ela, a Gerdau Metalúrgica Código na Bolsa Goal 4. Na data de hoje, nesse momento, a ação está sendo cotada a R$ 9,92. A Metalúrgica Gerdau é uma holding que controla a Gerdau S. A, o grupo Gerdau Empreendimentos e a família Gerdau tem juntos mais de 77% das ações ordinárias da empresa Goal 3 e mais de 32% das ações preferenciais Goal 4. Agora sim, como é que está indo a Gerdau, que é do Brasil? Eu particularmente gosto muito da Gerdau, mais de 100 anos de histórias e nós sabemos aí nesse ramo que é commodity de aços, ok? Produção de aços. Agora sim, na tela traz essa notícia pra mim, olha lá. Gerdau Metalúrgica Goal 4, 2022, lucro de R$ 4,2 bilhões no segundo trimestre de 2022, apresentou um lucro líquido com uma alta de 26,4% em relação ao mesmo TRI do ano anterior. Mas o que admira na Gerdau? Cuidado aqui! São os últimos dividendos pagos. Agora, Carol, vou olhar só dividendos da empresa? Serve pra todas. Não, meu amor, você tem que olhar a empresa como um conjunto, tá certo? Como que ela foi num histórico nos últimos anos. Não adianta olhar a empresa por um ano, tá legal? Olha o que a gente vê, olha nessa tela. Gerdau, que pagou aí 25,28% nos últimos 12 meses. E olha só nesse outro print. Olhando aí o histórico dividendos, a gente vê que tá alto, tá gente? Ela nem sempre paga essa quantidade aí de dividendos, ok? Tá aí no gráfico. Por isso, volta pra cá, que eu falei, veja o histórico de dividendos. Veja se faz sentido ter a empresa, você ser sócio ou sócia, tá legal? Não é um papel que você rasga e troca depois. Você está sendo sócio, sócia da empresa. Agora sim, indicadores fundamentalistas da Gerdau na tela. Olha lá, o PL, a gente vê que está em 1,95. Carol, volta pra mim. PL, preço da ação, sobre o lucro da empresa. Está com um PL aí baixo, tá gente? Um PL positivo de 1,95. Ou seja, você receberia o seu dinheiro que você investiu na Gerdau, que você colocou lá, em menos de dois anos, ok? Mas, se o preço da ação estiver igual e o lucro também estiver constante. Vamos continuar, olha lá. O PVP está em 0,66. Volta pra mim. P sobre VP é o preço da ação, que a gente falou agora, sobre o valor patrimonial, sobre todo o patrimônio que a empresa tem. Quando está abaixo de 1, a gente fala que está com desconto. Você está pagando barato na empresa. E está em 0,66%. Abaixo de 1, então, está bem descontada. Volta lá na tela. Olha só, o ROE está em 33,85%. ROE positivo, acima de 15%. ROIC em 29,17%. Então, a gente vê aí alguns dados e nos últimos 12 meses, como eu falei, um dividend yield de 25,28%. Volta pra cá. Vamos à nossa segunda empresa, que é ela, a Coppel. Código na bolsa CPLE6 e na data de hoje está sendo cotada a R$ 6,77. A Coppel gera, transmite, distribui e comercializa energia. A empresa é uma das maiores companhias elétricas do Brasil. A posição de prestígio da Coppel no setor elétrico brasileiro é o resultado de 67 anos de experiência e competência técnica nas áreas de geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia. Volta pra cá. Ela que é responsável por cerca de 4% de toda a energia elétrica do Brasil. Agora sim, notícias. O que a gente sabe da Coppel aí nesse último tri? Põe pra mim na tela. Coppel CPLE6 fecha segundo trimestre de 2022 com prejuízo de R$ 522 milhões por impacto tributário. Volta pra mim. Impacto tributário, né gente? Que é relativo a uma provisão, ok? A uma provisão para destinação aí de PIS e CONFINS, que são dois impostos de, até anotei aqui, R$ 1,2 bilhão. E é isso que a Coppel fala sobre a questão de ter prejuízo aí no segundo tri de 2022. Agora sim, indicadores. Como que a Coppel está se apresentando em relação aos fundamentos? Vamos acompanhar aí na tela. Olha lá. PL de 5,54. PVP abaixo de 1, de 0,90. Indicando que está descontada por esse indicador. ROE positivo de 16,24%. Está com ROE que é de 12,11%. E entregou um dividend yield aí nos últimos 12 meses de 17,28%. Toda vez que a gente fala yield, significa nos últimos 12 meses. Tá certo, meu amor? Dividendo é o quanto você, acionista, ganha. É uma parte do lucro que a empresa paga para nós, acionistas. Tá certo? E nos últimos 12 meses pagou 17,28%. Carol, não sei sobre os indicadores. Queria saber melhor. Faz o seguinte, volta lá para a primeira empresa que eu citei aqui, a primeira ação. E avalie com cuidado, com calma. Estude, estude mais. Veja aí na internet, veja outros conteúdos para que você saiba melhor. Agora coloca para mim esse print na tela. Olha só o que a gente vê. A empresa está sempre pagando dividendos. A gente vê aí que é constante. Nesse gráfico amarelo, teve um pico realmente. Geralmente, nesse último ano aí. Tá legal? Volta para mim. Nossa terceira empresa é ela. A Gerdau, código na bolsa GGBR3. Na data de hoje está sendo cotada a R$19,27. A Gerdau é uma das maiores empresas brasileiras produtoras de aço e uma das principais fornecedoras de aços longos nas Américas e de aços especiais no mundo. No Brasil, também produz aços planos e minério de ferro. Possui operações nas Américas, Europa e Ásia, sendo uma das maiores recicladoras de aço da América Latina. Parabéns a Gerdau que faz esse trabalho de reciclagem que é muito importante. Agora, qual foi o resultado? Coloca para mim na tela. Gerdau GGBR4 tem lucro de R$4,2 bilhões no segundo TRI de 2022, acima do esperado. A Gerdau fechou o segundo TRI de 2022 com lucro líquido ajustado de R$4,298 bilhões. teve aí, volta para cá, 27,6% em relação ao aumento, em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. Agora sim, vamos dar uma olhadinha. Indicadores fundamentalistas, coloca aí na tela. O que a gente vê? PL da empresa, PL abaixo aí, né, de 10, 2,03, um bom PL. PVP de 0,70, opa, tá descontada por esse indicador, porque está abaixo de 1. ROE de 34,51%, um ROE positivo. ROE de 29,68%, também um bom número. Dividend Yield, aí nos últimos 12 meses, de 18,08%, é um dividendo alto, maior aí, que a nossa atual taxa Selic. Agora, põe esse outro gráfico importante, olha pra mim. Vamos avaliar como é o histórico de dividendos da Gerdau. E o que a gente vê? Olha só, a gente vê que a empresa está sempre pagando dividendos aos seus acionistas. Está aí no gráfico, teve um pico também, a gente sabe que teve um ciclo bom aí para as commodities. Olha lá um aumento de pagamento de dividendos. E a nossa quarta empresa é ela, a Marfrig. Código na bolsa MRFG3, na data de hoje, está sendo cotada a R$ 11,60. A Marfrig Global Foods S.A. é uma multinacional do setor de alimentos, especializada em carne bovina. Atua nos segmentos de food service, varejo e processamento. A Marfrig é a segunda maior produtora de carne do mundo e está sediada na cidade de São Paulo. Paulo, volta pra mim, Marfrig, que é uma empresa grande. Todo mundo acho que já ouviu falar, né, Catoche? Todo mundo já, com certeza. E agora vamos ao resultado da Marfrig. Na tela, por favor, olha só. Lucro de R$ 4,2 bilhões no segundo trimestre de 2022. A empresa teve aí uma alta de 144,9%, volta pra cá, em relação ao mesmo TRI do ano anterior. Teve uma alta gigante, né, gente? Uma alta considerativa de 144,9% no lucro líquido. Agora, vamos dar uma olhada nos indicadores. Carol, mas você fala isso? Tem que falar, meu amor, você tem que saber sobre os indicadores, sobre os fundamentos de uma empresa. Na tela, vamos dar uma olhadinha. A empresa está com um PL de 1,14, volta pra mim. Carol, o que é isso? Quanto tempo você demoraria pra receber o seu dinheiro de volta? Investir na Marfrig, Carol, por volta de 1,44 anos, ok? Se o preço da ação estiver igual e se o lucro também estiver constante. Por quê? O preço da ação pode mudar e o lucro também. Então, um PL atual, ok? Seguindo aí, a gente vê um ROIC de 95,91%. Acima de 15, eu considero muito bom. Um ROIC de 16,31% e pagou um dividend yield, uma parte aí do lucro da empresa, nos últimos 12 meses, de 22,29%. É uma lampada em pagamento de dividendos, tá, gente? Pagou bons dividendos. Agora, são recorrentes? Coloca pra mim esse gráfico aí na tela. O que a gente vê? Paga um bom dividend yield, tá certo? Pagou aí nos últimos 12 meses, mas nem sempre é recorrente. Então, volta pra cá. Por isso que eu falo. A gente traz fatos aqui. Mas, você tem a obrigação, a lição de casa de estudar as empresas. Avalie esses fundamentos. Se você perdeu, meu amor, volte lá na primeira empresa. Volta o vídeo. Volta lá pra você entender melhor sobre esses indicadores. E vamos à nossa quinta empresa, que é ela, a Bradespar. Código na bolsa, BRAP4. A Bradespar é um desdobramento do Bradesco. É uma companhia brasileira criada em 30 de março de 2000. As atividades dessa companhia são bem específicas e peculiares. Basicamente, é administrar as participações acionárias do próprio Bradesco em empresas que não têm nada a ver com bancos, tá certo? Como, por exemplo, volta pra mim, a Vale. E eu trouxe pra você o resultado da empresa. Importante de se estudar na tela. Olha lá, a Bradespar tem lucro líquido de 992,2 mil no segundo trimestre de 2021. Teve uma queda de 55,7%. Volta pra mim. Carol, vou sair vendendo as minhas ações. Não vai se você gosta da empresa. Tá legal? Ah, Carol, poxa, eu vou vender a ação porque caiu lucro num trimestre. Não vai, meu amor. Veja, aquela empresa ainda mantém os fundamentos? Aquela empresa ainda é boa pra estar na sua carteira? Cuidado aqui. Vamos aos indicadores na tela da Bradespar. Olha lá, a empresa tá com PL de 1,48, um bom indicador. PVP de 1,16, um pouco acima de 1, mas está descontada por esse indicador ainda. ROE de 78,20%, um ROE bom. ROE que de 76,80% entregou um belíssimo dividend yield. Belíssimo, de 33,42%. É uma pancada, né, Catoche? Nossa, muito bom. Muito bom, mas é recorrente? Vamos colocar, tá na tela. Olha aí. O que a gente vê? A empresa tá sempre pagando pros seus acionistas. Teve um pico, sim, grande aí de pagamento de dividendos, mas está sempre pagando para os acionistas. Agora, volta pra mim, eu quero saber, você aí, você aí, tem alguma dessas empresas na sua carteira? Você tem ações dessas empresas na carteira? Comenta aqui embaixo, eu quero saber, compartilha aqui comigo. E não esquece também, meu amor, de dar o seu like no vídeo. Combinado? Trouxe um card muito especial pra você. Quer saber os três melhores fundos imobiliários pra investir no mês de setembro? Nós temos aqui, tá no card, meu amor. Saiu desse vídeo? Já confere esse pra você ficar por dentro. Certo, Catochinho? Certo. Por hoje é só, meu amor. Um grande beijo de luz. Comenta aqui embaixo comigo, você investe em alguma dessas empresas? Eu sempre falo, vou ao Brasil, quem investe, o futuro agradece. Beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.